A CIDADE NO BRASIL Eu sou de São Luís do Maranhão Eu sou de Minas Gerais Eu sou de Arapiraca, Alagoas Eu sou de Brasília Eu sou de Nitarói, do Rio de Janeiro Eu sou de São Paulo Eu sou de Erechim, interior do Rio Grande do Sul Eu sou de Rio Branco, Acre Eu sou de Recife, Pernambuco Eu sou de Força do Ceará E eu sou de Curitiba, Paraná Eu faço mestrado em Cisputação na Universidade Federal da Bahia Eu trabalho na área técnica e gravadora da internet Eu faço análise de desenvolvimento e sistema no Instituto Federal de São Paulo Eu faço parte do IPREC Eu faço mestrado na USP Eu sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal da Paraíba Eu sou jornalista do Rio de Janeiro Eu faço Direito na Universidade Católica do Bosco e Maturcos do Sul Eu sou estudante de Direito e sou pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Eu sou pesquisador do Instituto de Inferência e Internet e Sociedade Programas com o YouTube tem possibilitado a democratização de espaços de segurança na internet para jovens Que são espaços muitas vezes pouco inclusivos ainda Eu estou aqui através de programas de capacitação de jovens Se não fosse esses programas eu não estaria ocupando um lugar que é de todos É muito importante porque ele traz jovens para discutir uma questão que essencialmente diz muito respeito a eles E que a nossa voz geralmente não é muito considerada nesses ambientes Aqui é um espaço majoritariamente composto por pessoas mais velhas de países envolvidos Então a nossa presença é essencial aqui dentro Porque historicamente é um espaço predominantemente preenchido por europeus Porque ele dá oportunidade de jovens e pessoas que nunca tinham acesso a um evento como esse Poder participar e ver como funcionam as dinâmicas da ONU e as dinâmicas da governança na internet O déficit de participação na comunidade técnica feminina e jovem Hoje é muito grande em várias sessões e várias discussões É extremamente importante que mais gente se dilunte a nós Para a gente poder mostrar não só o que a gente já está fazendo Mas que mais gente pode vir e que vai conseguir se engajar também Por ter a sua voz ouvida e poder ter a oportunidade de falar e representar no fórum sobre governança na internet É exercer a sua voz e trazer ideias novas para o ambiente da internet É importante que a juventude permaneça unida e empoderada Para que as discussões não fiquem estagnadas somente com as mesmas caras sempre A juventude enquanto o principal símbolo de renovação Ela tem que estar ativamente participando das discussões sobre governança da internet Os jovens são as gerações que nasceu com a internet presente na sua vida Somos um dos grupos mais afetados pelo desenvolvimento da internet Quando nós construímos o conteúdo na internet Precisamos ter voz para alterar tudo o que acontece no outro lado Então o jovem é a diversidade O jovem precisa ocupar espaços E ter o local de fala deles 暗! Tchau Tchau